Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e temos mais notícias aí sobre o mercado novamente Então a stablecoin mais usada no mundo, novamente foi pega com a boca na botija, situação muito ruim Inscreva-se aí no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, deixe um like no vídeo assim você nos ajuda bastante E o segundo link que está na descrição é referente a Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando nosso link é para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então dito isso, então vamos aqui ao conteúdo, olha só, a gente sabe que a Tether, ela está sendo investigada aí Pagou multas inclusive para o governo norte-americano e havia uma especulação de que eles estavam envolvidos com a China E isso para o governo norte-americano é imperdoável, olha só, documentos liberados, isso no dia 16 ainda Pelo procurador-geral de Nova York para a agência de notícias Bloomberg Mostram que as reservas de USDT já tiveram títulos financeiros emitidos por empresas chinesas Como garantidoras de lastro, trata-se da maior stablecoin do mundo emitida pela Tether Holdings As informações são um retrato de como eram o lastro da Tether ainda em 31 de março de 2021 Durante a crise envolvendo o grupo chinês Evergrande A Tether havia negado estar exposta ao conglomerado, mas se recusou a esclarecer se possuía exposição a outras companhias na China Na época, uma investigação também publicada na Bloomberg Encontrou evidências que as reservas de USDT da Tether de fato incluíam bilhões de dólares em empréstimos de curto prazo para empresas chinesas Bem como um empréstimo considerável para a Celsius Network, uma plataforma de operações financeiras com criptomoedas E conforme reportado, a Tether chegou a um acordo com o escritório da Procuradoria-Geral de Nova York Sobre alegações de que mentira sobre suas reservas, escondendo perdas Bom, então o que rolou? A Tether tinha uma política de que para cada Tether circulando, um Tether equivale a um dólar, pelo menos deveria E cada Tether circulando, havia aí um Tether guardado em uma conta bancária Só que aos 45 do segundo tempo, eles mudaram a dinâmica e falaram Não, a gente pensando bem, a gente tem aí dívidas com outras empresas a nos pagar E daí, descobrimos que eles emprestaram dinheiro para uma porrada de empresa, para uma porrada de gente E se simplesmente fossem verificar essa reserva deles, não ia ter o que verificar Então, quem compra a Tether estava só financiando uma gigantesca plataforma de empréstimos O que do meu ponto de vista não tem problema Eu não vejo problema nisso Todo mundo fala, ah, a Tether fez isso, que coisa feia, que coisa terrível Eu não vejo que isso é um problema O problema para mim é só a mentira, de fato Se ela realmente empresta o seu fundo, o seu capital Que isso fique claro para os clientes O problema para mim é ela fazer isso sem informar os clientes E no fim das contas, a situação é bem pior do que se imagina É bem pior Bom, ela é líder de capitalização E no Brasil, o uso do STT chamou a atenção Na STT Federal, que apontou para a relevância Ativa no país Recentemente, até tornou-se a expansão dos seus negócios Bom, enfim Eles descobriram e confirmaram agora O documento revelou uma grande porcentagem de emissão de dívida Para empresas em vários bancos e instituições chinesas Banco Agrícola da China Banco da China de Hong Kong Banco das Comunicações, também chinês, tá? Banco Industrial de Comercial da China China Mercants Bank China Construction Bank China Everbright Bank E outros Além disso, possuía fundos em papel comercial E outros títulos emitidos por várias entidades Incluindo a Qatar National Bank A Barclays Bank A Deutsche Bank Emirates E o Nate West Enfim Então, os caras estavam Com títulos da China, né? Ou a China devendo para eles, enfim Até o pescoço Então, é muito mais do que se imaginava Até então, era só uma exposição Leve, né? Mas, aparentemente, era grande parte do fundo dos caras Então, assim, novamente, o problema é mentira Só que o problema para o governo norte-americano não é só mentira É... Cara, você pôr dinheiro na China para o governo norte-americano É uma traição direta, entende? Então, para eles é algo realmente desesperador Então, eles estão indo uma corrida Porque o dólar está perdendo força cada vez mais Eles estão aí fazendo um conjunto de táticas Para tentar restabelecer o poderio do dólar Mas ele só desvaloriza E a China só cresce E a China só cresce E foram descobrir Que a Tether Que a empresa que estava no quintal americano Estava simplesmente ajudando Isso Estava pegando dinheiro dos americanos E metendo lá na China Que é o que eles odeiam que seja feito Então, a situação está Está bem pior do que a gente imaginava Né? É... O uso de stablecoins A tendência é que os governos venham implicar cada vez mais A situação pode ficar realmente muito feia Então é isso, pessoal Muito obrigado E deixa um like aí antes de ir embora Até mais